Olá meus óbvios espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio e pessoal vamos fazer uma parte 2 desse jogo Zongotron, então a gente já fez um vídeo, parte 1, se vocês quiserem ver tá aí no canal, basta dar uma pesquisada aí, aí vocês vão ver a parte 1 do vídeo. Como vocês podem ver, então a gente passou aqui 3 missões, já temos aqui a quarta disponível e pessoal, gostei desse joguinho aqui, por isso estou fazendo a parte 2, tá? Eu achei bem interessante, gostei, um estilo de jogo que eu gosto de jogar, esse estilo de jogo assim, né? Parece aquele joguinho de arte desenhado à mão ali, joguinho de tiro, me agradou bastante e vamos, 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 opa! O zumbi não dá chance nem da gente aquecer aqui, meu, ele já vem com, oxe, mas que fome é essa? Tá doido? Então vamos lá, deixa eu ver se consigo lembrar aqui, eu acabei perdendo aqui o fio da meada, não sei que lado que eu vou agora, se é pra cima ou se é pra baixo, né? Quando a gente para de jogar, a gente tem esses problemas aqui, então nós já começamos muito bem, já começamos morrendo já, já começamos daquele, ah, bom, a flechinha está indicando pra cá, então eu imagino que eles têm, mas eu estava com arma melhor, ah não, essa daqui mesmo eu vou dar, metralhadura, bom, vou devagar, porque eu não posso gastar muita bala, porque aqui as balas são limitadas, né? Eu estava gastando a bala e significa que eu vou ficar sem bala, olha só que raciocínio, se eu gastar muita bala, eu vou ficar sem bala, vamos ver, baixamos aqui o elevator, o elevator, subimos novamente, acho que aqui eu consigo destruir isso aqui, vamos ver, ó, esse bujãozinho ele conta ponto, cara, agora que eu fui, aí ó, acabou, ficou gastando bala, olha o que deu, deixa eu ver se eu tenho, ah, tem a 12 aqui ainda, né? Ainda bem que eu tenho a 12 aqui, se não, vamos ver aqui, essa plataforma deve ter alguma coisa aqui, pô, não vai quebrar não, pô, ah, quebrou, eu acho que aqui, essa plataforma, ela vinha pra cá, mas a gente, pô, eu ia falar que a gente pode pular, mas acabei me equivocando, olha, descobri aqui um, vamos ver agora se vai, rapaz, não precisa, nossa, eu gastei bala à toa, não precisava nem quebrar aquelas madeiradas, madeiradas todas lá, seca doido, vivendo e aprendendo, hein? Opa! rapaz, tem umas balas aqui, capaz que eu não vou pegar, né? só que agora eu perdi a carona ali, vou ter que descer lá embaixo de novo, pô, uuuh, rapaz! deu o lucro pegar aquelas balas, né? mas premeu aí! só que eu perdi isso, agora fica um raio! agora, ah, encontrei aqui um coração extra, agora fica bom aí pra gente durar mais tempo, aí a vida aguenta mais, né? eita! 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 Tralhador, já tenho ela Oita Uma caixinha aqui, será que eu destruo ela? Beleza Opa, um zumbi bomba Deixa eu ver se eu pôr aqui agora Tá cheio de zumbi ali Só sobrou Zumbi bomba Não, espero que tenha compensado né Vamos ver É, pegamos balas né Então ficou um pouco melhor Achamos até um saco de ouro Sai pra lá Deixa eu pegar outro que eu acho que... Ah, tem O outro é mais certeiro aqui pra você Só que também gasta mais né Esbanja mais bala Vamos ver o que tem pra cá Uh, rapaz Como que eu pego aquilo? Vamos ver Ah Peguei mais bala da 12 4 completado então Vamos lá Vamos ver se a gente consegue passar mais uns... Esses 3 níveis aqui mais ou menos Aí depois a gente finaliza aí Vamos, qualquer coisa Vamos continuando Enquanto a gente estiver gostando do game Vamos indo né Vamos lá Opa Música frenética agora Mais balas E esse bujãozinho aqui ele conta como... Ah não Achei que contava Agora não tá contando mais Oh, não morre não zumbi Morreu Ah, aqui é o caminho certo né Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver Vamos dar uma explorada aqui Opa, vamos sair de perto Não tem alguma entrada secreta Alguma coisa Assim não Não precisava nem tirar Só com a queda dele ali já Agora aqui não vai dar pra passar Acho que tem que ser por cima Vamos lá Opa, acabou a bala Então temos que pegar a 12 E agora cadê a flechinha pra auxiliar a gente Tá conseguindo Ah, destruiu a ponte Vamos ver se eu consigo né Consegui Era isso que eu queria pegar Ainda bem que tem a flechinha pra auxiliar a gente Tá falando que é pra lá né Deixa eu ver se não tem nada secreto aqui Parece que não Vai descer o elevador Já desce com o zumbi aqui Já mandamos pelos ares já Já mandamos para os ares É Lógico, voltou lá do fundo Mesmo bem Lá de novo Bom, ali tem uma porta que tá fechada Eu acho que é aqui Explode, vai Estudiu Ah, rapaz Que coisa hein Ah, sorte que ele pegou daqui também né Achei que ele ia pegar lá de trás de novo Opa, tem inimigos novos hein Mais um baúzinho aqui Baú do tesouro Coletar três crânios de esqueletos Eita, Lelê Vamos lá Não é pra tirar no chão Pra tirar no zumbi Acho que não precisa tirar mais agora Vamos lá, vamos lá Não tem, não tem Será que eu tenho que quebrar a caixa Ah, ele tem um Uma passagem, uma área secreta Vamos ver se não tem mais nada pra cá Não tem mais nada pra cá Aparentemente Aparentemente Deixa eu ver agora Ah tá, aqui tem que explodir aqui né Por isso que é bom a flecha indicando Você já sabe que é ali O louco, ó Aqui tem um Caramba, velho Olha, tá mirando em mim Duas também Duas também já é o suficiente Dá cabo da vida Vamos ver Acho que é aqui Ixi Sem bala Aí é Até ele carregar né Vai explodir Por isso que é bom comprar bala Só pra evitar surpresas né Ele vai cair Certeza, beleza Era isso mesmo Que era pra gente fazer Tem algo aqui Ué Nossa, não tem nada nos zumbis Acho que é lá embaixo Primeiro que eu tenho aqui Ué Por que que não abriu Ah é ali Pelo jeito Olha como faço pra subir Ah, meu pai Aí Aí Ah Passamos Vamos pra próxima Dá tempo ainda De fazer mais uma aqui Propagandinha bem de leve Ah 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 Hum, rapaz, acabou Acabou Vamos pegar outra, né Vou pegar a doze agora A doze Ah Ia me questionar que está sem bala também Isso, vai lá Explode lá mesmo o bujão Que não precisa explodir daí Vamos ver o que tem aqui Tem, tem aqui Pegar aqui umas balinhas Lá, rapaz, olha só Zumbi dropou Dropou balas Assim, hein O que será que tem aqui? Bom, aqui é o caminho pelo jeito que a gente vai Tá com explodos aqui Ah, não Acho que É, agora estou meio perdidão aqui Não sei o que eu devo fazer E agora? Como que eu passo pra subir lá em cima? Não tem como ir agora? Não tem como ir Não tem como pular aqui Acho que a gente vai ter que dar um Um reset aqui no jogo, hein O que significa retweets Vamos ver o céu Nossa Nem precisava disso Mas enfim O primeiro game de Zumbotron Foi lançado em julho de 2011 Não sabia Começando só agora em 2024 Agora eu não lembro se eu Falta muito pra chegar ao lugar que eu já tava Será que falta? Acho que não Isso, vai lá Você me ajuda, hein Me ajuda Aqui tem uma Uh, rapaz Não era pra ter entrada aqui já Deixa eu dar um reload aqui, né Comeu vidas É, tá perto do lugar que eu já tava Foi ali que eu caí Que eu não consegui voltar Eu acho que foi aqui, né Ah, mas eu também esqueci de Poxa vida, hein Esses zumbi-bombas são complicados Vamos ver de onde ele vai voltar E aí Tchau Tchau Nossa, agora deu. Sem nenhum tipo de bala. Não. Temos que ir no soco agora então. Temos que ir no soco. Bom, se bem que tem aqui né, a gente pode comprar aqui. Ó, tem uma nova arma aqui. Steaming baby. Vou comprar ela pra ver. Ah, caiu lá na... Isso aqui da metralhadora. Ah, mesmo... Meu pai do céu. Mesmo jeito aquela hora, louco. Sabe o que eu comprei e já ficou gravado? Deixa eu ver aqui. Apesar que eu não peguei também né. Ah, ela tá aqui ó. Vamos lá. Tapa na cara contra tapa na cara. Vamos lá. Ah... Pô, parece que esse aqui é melhor. Mais estabilidade. Parece que é melhor hein. Ué, acabou aqui os... As promoções. Vamos lá dar um passeio. Pô, gostei desse daqui. Gostei desse daqui. Vamos pegar e tomar um pouquinho aqui né. Ué, tem nada? Tá. Ah tá. Ah tá. Está. Estou muito bom. Está muito bom. Ixi. Morri, mas estou bem. Balas aí. Queremos balas. Está muito bom. Tem algo lá em cima, hein? O que seria isso aqui? Não, aqui eu vou voltar. Pô, tinha que ter uma granadinha, né? Pra jogar assim, lugar desse jeito. Vem aqui, vem aqui. Vai explodir. Bom, a flash tá indicando pra cá, então a gente vai pra cá pra explorar algo. Rapaz. Opa, tem mais armas ali, hein? Opa, tem uma hormona aqui, ó. Lançador de granadas. Vou comprar esse daqui, hein? Sai, mexeu, velho. Vou comprar aqui umas granadas, então. Sabe o que eu falei da granada naquela hora, ele? Ele me trouxe aqui. Lançador de granadas. E agora aqui? Vou jogar um, por favor, ver. Como é? Ah, velho. Só que tem que ficar meio ligeiro aqui, né? É, não é uma arma assim pra gente... Dar um reload. Ah, rapaz, mas... Ele largou a doze aqui. Ou não, deixa eu ver. Ela largou a doze. Agora que eu vi. Não tem mais espaço pra levar todas. É bom que é uma só, né? Também. Uma cacetada só. Ele já... Aí ele volta. Isso que é o problema. Você pode acabar se matando com ela, né? Deixa eu pegar outro aqui. Não, que era... Como é que era? Esqueceu o nome dessa arma aqui. Aqui, mas ele tem bala também. Então vamos de metralha. Nossa. Tem algo lá em cima. Vamos ver. Pegar, né? Tem um saquinho aqui. Pegarmos uns itens. Tá bom que também acertou aí uma só. Olha. Potente, hein? Potente. Eu vou dar ali mesmo já. Vamos ativar aqui, né? Elevador. Esse aqui eu acho que não vai dar ali, não. Passamos de fase. Vamos lá. Vamos ver se passamos mais uma. 36 minutos de gameplay. Pessoal, então vamos ficar por aqui. Estágio 6 completo. Próximo gameplay a gente pega aí do estágio 7, então. Próximo gameplay desse game aqui. Beleza? Vamos continuando jogando, porque eu gostei bastante desse jogo aqui. Tá? Vamos ver até onde a gente vai, tá? Então, por esse vídeo é só. Vamos ficando por aqui. Lembrando que se você quiser baixar, é de graça. ZomboTron Reboot. Se você pesquisar aí na Play Store, você vai conseguir baixar e jogar esse jogo aí no seu celular. Vamos ficando por aqui. Até o próximo. Tchau.